No último vídeo onde eu peguei o Crazy Diamond em 14 jogos diferentes, eu acabei usando flechas por um bom tempo até ele vir. E uma coisa que eu percebi é que nos jogos de Jojo no Roblox, praticamente possui os mesmos stands em todos os jogos. Qualquer jogo de Jojo que você entra, você vai ver um Killer Queen, um Silver Chariot, mas você quase nunca vê um Heaven's Door, o Diver Doll. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês alguns stands que não se vê todo dia em alguns jogos de Jojo em específico. Mas antes de continuar, eu até agora não entendi como que você não deixou o like no vídeo. Clica aí agora no gostei que você vai ganhar sorte pra ver um Shinezinho na sua conta. Metallica. Aqui no Golden Records nós temos ele. Metallica, mano, olha que legalzinho que ficou isso aqui, mano. É bizarro e legal ao mesmo tempo esses negócios saindo de mim aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que funcionam as habilidades dele agora. No Z, se a gente pressionar, a gente fica invisível e a gente tem que ficar segurando. A gente não consegue correr enquanto tá no modo invisível, mas eu posso ficar segurando aqui e pegar meu inimigo desprevenido, ué. Tipo isso. Não é infinito, mas é. Eu acho que é uma boa. O E, que seria o barragem. Basicamente, eu não sei exatamente o que eu lanço, mas é como se eu fosse se estivesse lançando uma quantidade enorme de pregos. Sei lá, véi. Uns vários trecos aqui. Vamos supor que seriam pregos. O R, eu basicamente ataco o personagem de dentro pra fora, vamos dizer assim. É preciso estar um pouquinho perto que eu faça esse movimento e o cara fica sangrando, tomando dano. Muito louco, véi. O T, eu posso me curar e isso é muito da hora. O Y, eu lanço uma faca no inimigo, se liga. E o G, que é uma das habilidades mais legais, é que o Metallica pode transformar o sangue nas navalhas. Se liga nisso, ó. As navalhas ali, mano. As navalhas ali no chão ali. Muito louco, mano. Saiu de dentro dele, mano. Saiu de dentro dele. Muito louco. E bom, as habilidades dele é mais ou menos isso. Ele pode tacar uma chuva de ferro, sei lá, pregos. Não sei o que significa isso. É tipo um soco forte esse aqui que deixa o inimigo sangrando. Eu tenho uma cura. Eu posso tacar uma faca. Fazer as... Nascer os negócios. E são atabilidades bem rápidas. A única coisa que tem que prestar atenção é nesse Iron aqui. Se ele acabar, você toma dano. E isso é prejudicial. Ele não é extremamente forte, mas eu acho bem legal. Aqui estou eu no Roblox e Zumbrei com ele. Metallica. O que foi? Não está vendo ele ali, não? Ele está ali. Olha ele ali. Cara, por algum motivo ele não tem nenhuma referência de quando ele está ativado. Ele é literalmente isso, mano. É isso ou stand. Você não sabe quando ele está ativado. Mas eu já adianto para vocês que esse daqui é muito forte. E muito interessante. Primeiro eu vou apertar R e eu vou tacar navalha dentro da boca desse cara. Toma. Olha ele cuspindo navalha. Aí ele vai partir para cima de mim com toda a fura. Eu vou lá e... Desapareço. Oh, não. Cadê aquele bandido salafário? Aí eu estou bem aqui. Eu vou lá e aperto T nele. E aparece um monte de facas do nada atacando ele, mano. Muito louco. Tem o C aqui também, mano. Eu vou lá. E nasce tesouras agora. Só que as tesouras não saiu. Mas saiu tesouras de dentro da boca dele. Muito louco, mano. E o V por último que é uma habilidade que eu taco facas. E cara, é muito louco isso. Porque o cara não sabe onde eu estou. E eu imagino que isso aqui no PVP deve ser muito forte, mano. A habilidade de tacar facas. E a invisibilidade são as únicas que funcionam sem eu ter um alvo. Por exemplo, aquelas habilidades de cuspir o negócio aqui. E a habilidade das faquinhas. Nenhuma delas funciona sem eu ter um alvo. Eu preciso de um alvo. O cara bolado. Quem está me atacando? Meu Deus do céu. Ferrou. O cara está vindo atrás de mim, mano. Heaven's Door. Cá estou eu no Bizarre Teige. E cá está ele. Eu vou entrar numa missão aqui só para testar as habilidades dele. Bom, primeiro que ele já tem três habilidades aqui. Que é com o instante desativado. Tem a barragem do usuário. Eu tenho o R. Que eu errei. E tem como eu lançar a caneta. Que eu literalmente lanço a caneta e o cara quebro a defesa dele. E a barragem com o instante desativado é tipo... Eu pego a caneta e eu fico rabiscando o ar. É legal pra caramba isso. Eu fico rabiscando. Só que não tem muitos efeitos. Mas eu meio que rabisco o ar. Agora eu consegui, mano. Agora eu consegui acertar o R. Basicamente, velho. Eu vejo o status desse personagem. Como é um NPC, ele não tem muita coisa. É tipo não identificado, vamos dizer assim. Mas se fosse um jogador, eu ia conseguir ver o dinheiro. A quantidade de dinheiro dele. O nível. O stand que ele está. O inventário. E a especificação seria o estilo de luta. Eu consigo ver tudo dele. Agora, com o stand ativado, a barragem é o stand que ataca. Aproveita que o bicho está parado aqui. E eu vou acertar ele. O queimar comando. Literalmente, eu faço ele pegar fogo. Não tem nada a ver. Mas é meio que eu escrevo nele que ele vai pegar fogo. O soco forte. É literalmente um soco forte. E o comando que knockback. Basicamente, eu vou empurrar ele pra longe, né, velho. E quebra a defesa. Eu basicamente escrevo nele que ele vai ser empurrado pra longe. Olha a distância que o cara foi. Cara, é muito longe, mano. Se liga nisso. O knockback quer, tipo, repulsão, né. Joga pra longe. Empurrar pra longe. Eu escrevo nele. Você vai ser jogado pra longe. Tome. O único problema do Heaven's Door quanto a NPCs é que ele não é completamente bom. E o motivo disso é o porquê. Duas das suas habilidades funcionam melhores em jogadores do que nos NPCs. Por mais que dê dano, essa habilidade aqui. E esse H também aqui, também escreve nele, também dá um dano. Basicamente, essas habilidades alteram a forma de jogar. Mas como isso aqui é um NPC, não vai fazer diferença nenhuma pro computador. Por exemplo, se eu estou jogando um PVP e eu acerto esse botão X no meu inimigo. As teclas dele vão mudar de ordem. E isso é muito legal. O que vai prejudicar o cara. O cara talvez tá querendo soltar uma barragem. Ele vai apertar E, só que o E trocou com um botão Y. E aí a barragem tá num botão Y, não é. E vai confundir a mente toda. E isso é muito bom. A mesma coisa pro botão H. Que é redefinir o comando de recarga. Basicamente, quando a gente usa uma habilidade, ela entra em cooldown. Por exemplo, agora eu só posso usar essa habilidade daqui 26 segundos. Quando eu uso essa habilidade, eu aumento o tempo de recarga da pessoa. Ou eu embaralho. É muito legal, mano. Isso é muito legal esse Raven's Door. E olha só como é que é incrível as possibilidades que esse stand pode trazer nos jogos. E eu não entendo como que os desenvolvedores sempre trazem os mesmos stands que é tudo igual. Soft and Duet. Antes de mostrar ele, eu tenho que falar pra vocês que eu fiquei mais ou menos uma hora tentando pegar o Soft and Duet. Eu já tinha uma versão dele, Shine, guardada. Só que eu queria pegar ele original pra mostrar pra vocês. E aí não foi lá que eu peguei outra versão Shine dele? Em vez de pegar o original? Mais ou menos uma hora e meia eu consegui pegar esse danado. E cá está ele. Soft and Duet. Uh, mano. Eu acho o modelo bonito desse stand. Eu não sei porque. Eu acho ele muito bonito. E falando das suas habilidades, cara. Tipo, tudo tem a ver com as bolhas, né? Só que aqui no jogo eu acho que ela é um pouco mal executada. Talvez, por exemplo, ele tem a barragem. E a barragem dele é com o chute. Isso é o legal. É um soco forte aqui. O T, eu taco uma bolha que dá dano. E o Y, eu taco outra bolha que dá dano. E essa estoura. A outra eu segui reto. Isso é bem bobo, né? O F é bem maneiro, mano. Eu taco uma bolha e prende o cara. E aí eu posso dar dano nele e o cara está preso. O cara não consegue se movimentar. Isso é legal. Isso é legal. O X, eu crio uma bolha em mim mesmo. Onde eu fico mais lento. Mas eu tomo menos dano. E eu tenho que ficar pressionando. É o tempo que eu ficar pressionando aqui. Eu vou ter essa bolha de escudo. Ela é boa pra defesa. Protege bem. E por último, a habilidade que eu acho mais legal nele. Que é essa bolha aqui. Que você fica mais rápido. E meio que você pode sair voando pelo mapa, cara. Isso aqui é sensacional, mano. Isso aqui é muito bom. É bem legal o stand. É bem legal. Eu acho que esse stand poderia ter em outros jogos. Finalmente, o round. O Sol. Não é um stand utilizável. Não tem como utilizar ele. Mas é um stand bem forte. Isso eu garanto pra vocês. Ele vai começar a lançar bolas de energia. Tem um outro ataque dele também. Agora, no caso, seria a hora de eu bater nele. Eu paro o tempo aqui. E toma. Ele vai atacar esses dois ataques. Que é os raios solares ali. E tem um outro ataque também. Esse aqui. Esse aqui mata. Esse aqui dói, viu? Esse aqui, se você estiver ali embaixo. Hum... Não sei se você sobrevive muito bem não, viu? Mas, basicamente, esse é o Sol. Ele vai e desce. Dá outro ataque. Eu entro dentro do Sol. Bato nele mais um pouquinho. E esse é o The Sun. Não é bom. É sem graça, na verdade. Eu acho que ele tinha que ter mais ataque. Ele tinha que ser mais rápido. Olha isso. É só uma bola branca, brilhante. Que desce e você bate nela. Depois ela sobe e joga uns raios de energia. É um stand que eu acho que a gente nunca viu em jogo nenhum, eu acho. Diverdal. Quem diria que em algum dia eu ia ver esse stand em algum jogo? Diverdal. Cara, é diferente o modelo dele. Eu não achei bonito, não. Mas é diferente. É algo que a gente não está acostumado a ver todos os dias. E, cara, as habilidades dele é bizarra, eu diria. Ele tem a barragem padrão aqui, né? A barragem como qualquer outro stand tem. Aí ele tem um suco forte, normal. E o T dele, cura! A habilidade F eu acho que é a mais forte. Eu vou até testar nesse dummy aqui que ele tem mais vida. E olha isso. Ele mergulha dentro do inimigo e fica dando dano. Mas quase matou o dummy. O X é tipo o tiro do Whitesnake, né? Com o tiro de um revólver, basicamente isso. Eu dou um tirão no inimigo. E o Z é absurdo. Meio que o Diverdal entra pra dentro do dummy. E todo ataque que o dummy receber seria redirecionado pra mim. É meio com o que ele fez com a Jolene pra proteger ela. Vai, basicamente isso. Agora ele tá protegido. Esse dummy, todo ataque que for pra ele seria redirecionado pra mim. Eu acho uma habilidade inútil. E lembrando que por mais que isso aqui dá muito dano, essa habilidade que mergulha lá dentro e fica batendo por dentro do inimigo, tem que lembrar também que esse jogo, ele possui o pregrade. Então aqui ó, aumento de força, aumento de força, aumento de força. Eu que não tenho ponto mesmo, porque eu sou iniciante no jogo. Mas esse bicho consegue ficar ainda mais forte. Com apenas uma habilidade. Isso é bem insano. Tower of Grey. Olha o bruto aí no Golden Records. Feio demais, olha isso. Deixa eu testar essas habilidades desse bicho feio aqui, mano. Ué, ele tipo dá uma barragem. Praticamente uma barragem, ele gira em torno do inimigo. O soco forte que seria o R, ele tipo dá uma linguada, mano. É bem bizarro, se liga. Ele dá tipo uma linguada no bicho. O T, ele vai ali na frente e volta também, dando dano no inimigo. O G é quase a mesma coisa. Ele vai ali na frente e acerta o inimigo ali, dá bastante dano. O V, ele fica indo pra várias direções, dando muito dano no inimigo. E falo sério, isso aqui é muito difícil de escapar. E o botão C, mano, eu acho que é o mais doido. É o piloto. Eu posso virar ele, mano. Ih, fica a gente voando aí, ó. Virou um bichão, ó. Simulador de besouro. Aqui no Project Stars eu também tenho o besouro, só que eu tenho o besouro shiny. Pensa nisso daqui, só que preto. É a versão dele comum. E o porquê que eu não fui atrás dele roletando flechas pra mostrar ele a versão comum? Porque ele basicamente tem um ataque. Que basicamente é isso aqui, ó. No Discord do Project Star eu vi que eles estavam planejando lançar habilidade. Eles pelo menos mostrou um vídeo bem curtinho mostrando uma habilidade. Mas não é só isso que eu tô aqui pra mostrar no Project Star. Basicamente esse jogo tem vários stands que a gente quase não vê em nenhum jogo. Por exemplo, o Death Turtle, mano. O famoso Lallyhoo. Deixa eu dar uma roupadinha nele aqui. Eu upei ele praticamente todo aqui. E o problema desse jogo é... As habilidades são muito iguais. São muito simples. Por exemplo, aqui a gente tem o M1 padrão. Beleza, legal. Isso daqui, ele dá um giro quando ele bate. É bem legal, é bem bonitinho. Aí temos a barragem. Ok. Nada de muito mais. Mas eu acho que era isso que a gente deveria esperar mesmo. De um stand desse. Aí a gente tem um soco forte. Que é uma foçada. Legal. E aí a gente tem o Sun Wave aqui que a gente meio que bate no cajado. E bota a galera pra dormir. Por exemplo, eu vou botar esse cara pra dormir aqui acidentalmente. Pronto, ele tá dormindo. E aí eu poderia lá causar dano nele. Basicamente seria isso. Porque eu não sei o que que tá escrito trancado aqui. Só tá bugado, velho. Esse jogo, o problema desse jogo é isso. Só tá bugado. Mas a gente ainda tem outros stands muito legais. Por exemplo, julgamento. E cara, é outro stand que eu acho bem legal também. Olha isso, o modelo dele é muito legal. Esse stand aqui é muito legal. Acho que todos os personagens... Eu acho que todos os stands tá com uma que fica sempre trancada. Não sei porquê. Só tá bugado. E cara, as habilidades dele é uma bosta. Se liga. A gente tem aqui um M1 padrão. Beleza. A gente tem um soco forte. Beleza. A gente tem a barragem. Que não é muito bonita, mas... Tudo bem. A gente aceita. A habilidade que tá trancada aqui, mas tá bugada. Aí a gente tem o G. Que também é um soco forte. É basicamente um soco forte. E o Z aqui, que é o C2U. Que basicamente, o que que ele faz? Ele vai criar uma flecha. Ou uma rocacá. Quando um inimigo tentar pegar, vai tomar dano. Onde isso no PVP seria útil? Se liga. Eu vou criar uma flecha ou uma rocacá, ó. Ó, animaçãozinha até que legal, cara, ó. Eu criei, eu criei uma flecha. E a flecha, pra piorar, ela fica andando. Por exemplo, as flechas do jogo ficam assim, ó. Parada, estagnada. Essa daqui não. Pra piorar a situação, ela ainda fica andando. Aí eu não consigo pegar. E se fosse, passasse alguém aqui agora e tentasse pegar ela, o cara ia tomar dano. Mas não é um dano hit kill. Ó, parece que ela parou, hein. Se passasse alguém aqui agora e tentasse pegar, ia tomar dano. Mas, cara, essa habilidade é inútil. Então a gente tem uma barragem, um soco forte, outro soco forte e ataque de soco no M1 no mouse. Cara, inútil. E bom, nesse jogo aqui a gente tem vários outros. Eu vou tentar. Eu só tenho 5 rocacá e 5 flechas. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Mas eu vou tentar. A gente tem vários outros stands muito legais. Por exemplo, a gente tem o Oros do Pet Shop. A gente tem o The Fool do Iggy. A gente tem a Impero, que eu acabei de pegar. E já aviso pra vocês que a Impero aqui nesse jogo é bem roubada. Ela tem tiros infinitos. É bem roubado isso. Eu posso literalmente ficar assim, ó. Num X1 correndo e atirando. Não preciso fazer mais nada. Aí tem uma barragem aqui. É basicamente isso. Eu não vou reclamar muito disso aqui, porque isso aqui é só uma arma. Essa daqui eu acho que ela é até bem feita. Eu só acho que podia ter uma recarga aqui, né. Você não puder atirar tão rápido e infinitamente desse jeito. Mas é bem legal. Você dá uma rolada aqui. Você pode trocar o modo, por exemplo. Eu tava usando o modo padrão aqui. Você atirar e a bala vai pegar em algum lugar. Mas tem como botar no modo ricochetear aqui. Que ela vai pegar e vai bater em outro lugar, ó. O que é legal. É bem legal isso. E o modo faixa, que eu nem sei o que que é. Talvez tá bugado. Ou talvez vai se pegar em algum player e faz alguma coisa. Mas eu não sei o que que é. Mas ainda é um stand bem legal. É só muito OP por causa que ele tem tiros infinitos. O cara pode estar lá no PVP e ficar assim, ó. Só fazendo isso e correndo. O que que eu peguei agora? Ah, o besourinho aí. Falei que eu não ia roletar e o bichinho veio. Olha como é que ele é feio, mano. E olha como é que ele é inútil, cara. Eu só tenho um ataque, mano. Um. Um. Se eu for olhar a árvore de habilidade deles, ó. Olha a árvore de habilidade do nada. Peguei mais transversal, que é comum nos jogos. Então, tchau. Peguei ro-ro de novo. Mas olha o Oros aqui, mano. Que legal, mano. O modelo. E ele tem umas habilidades de gelo. Mas é o simples do simples. Usei minha última flecha aqui. Veio estaculagem. Pô, velho. E esse stand não é muito comum de vir, não, viu? Mas é isso. Esse jogo tem vários stands da parte 3 que eu acho bem legal. Tem boss, por exemplo. Aqui no mapa. Eu sei que tem o castelo do Dio. E tem o pet shop. É basicamente uma águia que fica voando e o Oros fica te atacando. É muito legal. O jogo tem uma proposta legal, mas as habilidades dos stands, mano, chegam a ser ruins. E o jogo meio bugado, meio largado também, chega a ser ruim. Mas eu gosto muito dessa pegada de você querer lançar stands que não se vê em todos os jogos. Tipo, esse jogo que se passa na parte 3, tem muitos stands da parte 3. E isso é muito legal. Mas então, galera, eu queria perguntar pra você qual que é o stand que você queria ver em algum jogo de Jojo. Esse foi o que eu achei bem interessante de estar mostrando. Eu já vi que antigamente tinha o Wonder of U no All Universal Time. Nunca cheguei a testar, nunca cheguei a jogar com ele. Mas é outro stand também que eu acho que seria muito legal de se ter. Ecos também é um stand que eu adoraria jogar nesses jogos. Lá no Discord do Project Star também foi mostrado que vai lançar o Just, o stand da Anne. Mostrou só aquela caveirona assim com a fumaça que vem saindo. Não sei como é que vai ser as habilidades, mas parece ser interessante. Mas alguns stands que eu acho que seria legal de se ter. O Enigma, aquele stand que pode controlar folha de papel, eu acho que seria bem legal. Qualquer stand que faça as pessoas diminuírem. Por exemplo, o Little Fit ou o Google Dolls. Esses stands que fazem as pessoas ficarem pequenininhas, eu acho que seria bem legal. E bom, tem vários, né? Jojo tem centenas de stands que eu acho que poderia ser acrescentado a esses jogos. Mas basicamente eles sempre focam nos protagonistas, no Joobro e no antagonista principal. Quase nunca nos personagens terciários ali da obra. Mas no entanto é isso, eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Como eu disse, comenta aí embaixo qual stand que você queria ver em algum jogo. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like pra ajudar o canal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!